Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. O tema desse ano é o barulho causado pelo trânsito nas cidades. Em Itajaí, a Univali montou um espaço na rua Ercílio Luz para orientar as pessoas sobre como tentar evitar problemas causados pelos ruídos, como a perda da audição, entre outras situações. A gente há de convir aí que além da poluição visual muitas vezes que encontramos nas cidades, o barulho também causa um estresse muito forte. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem. O que uma moto acelerando e um caminhão em movimento tem em comum? Os dois produzem ruídos no trânsito. E muitas vezes são esses sons os responsáveis por deixar nossos ouvidos irritados. Seu Valdemar tem uma barbearia em uma movimentada rua de Itajaí. Aqui o barulho do trânsito é algo tão constante que ele diz que já está até acostumado. São 30 anos fazendo a barba dos clientes e ouvindo o ruído que vem da rua. É igual um barulhinho do mar, é a mesma coisa, porque é acostuma, tudo é acostuma, né? Já os clientes do Valdemar pensam diferente. Agora mesmo passou uma moto com descarga aberta aí, parecia que ia estourar os ouvidos. Aí depois pega-se um caminhão com aquele barulho que é ensurdecedor e vai ao longo, continua permanente. Aí parece que está no teu ouvido toda a vida. Nós estamos aqui com um equipamento que é usado para medir o nível do ruído no trânsito. Agora ele está medindo uma média de 78, 80 decibéis. Quando esse nível ultrapassa 85 decibéis é um sinal de alerta. E acima de 120 decibéis, aí as pessoas já começam a sentir desconforto nos ouvidos e também problemas para ouvir. Em muitos casos, essa situação a longo tempo pode causar problemas irreversíveis. A gente percebe a médio prazo, então, cansaço, problemas gástricos, falta de concentração, dor de cabeça, irritação. Nesta quarta-feira é comemorado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E o tema deste ano é o ruído no trânsito. Em Itajaí, uma tenda foi montada no centro da cidade para fazer o alerta. Pessoas receberam orientações e puderam fazer o teste que identifica como está a audição. A ideia partiu dos alunos e professores do curso de Fonoaudiologia da Univale. Dona Terezinha estava passando e resolveu fazer o teste. Ela mora no bairro Cordeiros e vive com o barulho dos caminhões. Um barulho que irrita tanto que ela ultimamente está precisando colocar algodão nos ouvidos para tentar amenizar o desconforto. Tem noite que eu quero ir embora de lá, não quero mais morar lá, mas a casa é minha, né? Quando eu fiz esse exame nós notamos que meus nervosos vêm do barulho. Assim como outras pessoas, Terezinha está sendo vítima da poluição sonora e dos ruídos que nós ouvimos todos os dias no trânsito. Falando de caminhões, é o caso lá da Vista para essa portuária, né? Que já teria, deveria ter sido construída. Falando de caminhões, é o caso lá da Vista para essa portuária.